Olá galera de hoje Esse é o circulador da Arna, modelo mais antigo, velocidade 1, velocidade 2. Velocidade 3. Velocidade 3. Velocidade 4. Velocidade 4. Velocidade 4. Velocidade 4. Velocidade 5. Velocidade 5. Velocidade 5. Velocidade 5. Velocidade 6. 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 aceitar todas as pastilhas do mercado. Enfim, vamos conferir agora o circulador em funcionamento. Velocidade 3, é a velocidade mais rápida dele. Velocidade 2. Velocidade 1, a mínima. O uso de pastilhas é extremamente simples. Basta encaixá-las aqui. Climatizador, velocidade máxima 3. Circulador, velocidade máxima 3. Parabéns. 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 Legenda Adriana Zanotto